Se os alunos não vão à escola, vai a escola ter com os alunos. Nem que para isso os professores tenham de dar aulas à beira de um semáforo, onde muitos jovens ganham as moedas com que sobrevivem em Maputo. Muitas das crianças dizem que não podem, por exemplo, simplesmente sair daqui porque o ganha-pão está aqui. Então, uma das estratégias foi exatamente, a partir do brainstorming, surgiu essa ideia de podermos dar aulas nas ruas, nas estradas, nas avenidas, nos semáforos, de dar a forma que o nome do projeto é No Semáforo Se Aprende. Simplesmente é um estímulo para gostar dos estudos, simplesmente é um estímulo para querer voltar à escola. Desde janeiro que um grupo de professores foi para o terreno e há aulas em diferentes semáforos. Alunos que vão e vêm, e 21 são hoje de presença regular, como Nelson, que quer dominar a escrita. Eu não quero muito, se mesmo saber só escrever, só querer escrever, porque é muita coisa, agora é muito difícil. Se você apanhar alguém que quer te ajudar, esse alguém tem que ver bem, que é esse, epa, tem amor. Eu, quando vejo essas crianças, vejo a mim também. Eu tive que vender badias, eu tive que vender calamidade, juntamente com a minha mãe e com os meus irmãos, para podermos ter o pão de apostia. Mas uma das coisas que a minha família nunca deixou faltar é exatamente a educação. A família sempre respeitou este momento de poder ir à escola. O projeto tem a ambição de crescer, até para outras cidades. Quem passa na rua não fica indiferente. E mesmo assim vão ser futuros para amanhã. Para serem professores de amanhã, engenheiros de amanhã, construtores de amanhã, professores de amanhã, médicos de amanhã. E assim a cidade cresce cada vez mais. Sempre que eu ia para casa dizia, um professor a que Deus te abençoe. Então eu acho que sim, estou a ajudar a uma pessoa que vai servir à nação daqui a pouco. Para começar, a meta é garantir acesso a conteúdos básicos de português e matemática, e depois orientar os jovens para instituições de ensino formal. Ainda não se importe. Aventura driven. Aventura de amanhã. Aventura de amanhã. Aventura de amanhã. Aventura de amanhã. Obrigado.